Fala pessoal, Lucas da LL Assistência Técnica, mais um vídeo aí no canal aí pra vocês E hoje a gente tá aqui com a lavadora de roupa da marca Panasonic, né? Com tecnologia inverter, modelinho NAFSG1, tá? Esse é o modelo do equipamento, aqui se trata de um equipamento inverter de 14kg, tá? Essa lavadora, pessoal, ela chegou pra gente apresentando um código de erro, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês aí, ó, qual é o código, tá? Se vocês não notarem, ó, esse é o código, H53, tá vendo aí? O que que é isso aí, Lucas? Qual é o defeito? Qual é a peça a se trocar? É placa de potência? Placa inverter? É placa interface? O que que é o defeito aí? Eu vou passar pra vocês. Antes de mais nada, pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu tô colocando conteúdos muito importantes, conteúdos de ponta, tecnologia de ponta de 2022. Eu tô colocando no canal aí itens que você talvez só aprenda em cursos, em treinamentos, tá? E eu tenho muita coisa pra passar, tenho muita coisa. E pra avisar vocês aí, ó, já estamos montando o primeiro módulo de curso inverter da Panasonic. Já vai ser lançado em dezembro, se Deus quiser, já vai estar pronto a primeira módulo do curso, tá? Lá você vai aprender tudo sobre os refrigeradores da marca Panasonic. E eu tô querendo aí entregar os primeiros módulos, vão ser 12 módulos, e os primeiros módulos eu vou estar entregando em dezembro, se Deus quiser. Mas antes de mais nada, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um erro que acontece muitas das vezes quando a cliente acaba se mudando de residência. E aí ela acaba chegando na nova residência, ligando o equipamento e se depara com esse código de erro aqui, H53. Nada mais é do que um erro de tensão, pessoal. Ligado em voltagem errada. A pessoa às vezes coloca na tomada, não confere a voltagem, chama um técnico. O técnico às vezes vem, o sacana vem e marca que é uma peça, um componente, a pessoa troca, não resolve, aí ele mete o louco, eu não sei. Eu sei que eu tô passando pra vocês aqui o real problema, a real situação. Isso aqui, pessoal, nada mais é que um erro de voltagem. A máquina 220 tá sendo ligada no 110. Se fosse ao contrário, ela ia dar a mesma situação. Ela tem uma proteção no sistema que não deixa, de maneira nenhuma, queimar as placas se você ligar ela em voltagem errada. Vocês vão acompanhar aí, eu agora nesse exato momento eu vou mudar a tensão dela e ela vai funcionar perfeitamente. Você pode apertar todos os botões, ela não funciona, não funciona de maneira nenhuma. Ela não faz nada, ela já dá o erro logo de cara. Você desligou a lavadora, você ligou, ela consegue. Ela já pisca normal, molho e já dá o erro H53 de cara logo na interface. Eu vou mudar pra vocês verem como é que funciona. Bom, ligado na tensão certa, 220, tá lá no quadro. E aqui agora a gente vai ligar a lavadora. Ó, ligou a lavadora. Aí você vai vir aqui, ó, vai calcular o tempo de centrifugação que você quer. Ou se você não quer, ó, já vem no programa pronto, ó. Ó, vem aqui, ó. Vamos colocar no normal e vamos dar início. 65 minutos de lavagem e aqui ela vai operar. Vamos diminuir só o nível de água, né, economizar água e vamos deixar ela trabalhar. Tá aqui uma lavadora que eu super indico, pessoal. Pena que essa lavadora não fabrica mais. Mas pensa numa lavadora boa, essa lavadora, cara. É muito boa. A lavagem dela, pessoal, deixa eu dar uma limpada no vidro aqui pra vocês verem, ó. Ela lava muito bem. Muito bem mesmo, ó. Ó lá. Cesto de inox. Sistema pulsador baixo, né, aquele sisteminha que a Panasonic trabalha. Todas as lavadoras da marca Panasonic trabalham com esse tipo de agitador, né. Agitador pulsador, que é um agitador que não tem aquele copo no meio, igual das outras marcas, né. E é isso aí, pessoal. A dica de hoje foi essa daí, tá. Uma fatia do bolo aí pra você técnico, pra você consumidor. Beleza, pessoal? Forte abraço do Lucas da LL Assistência Técnica. Valeu.